Os cinco integrantes do Grupo Menudo estiveram no Rio de Janeiro em 1984. Apresentamos hoje uma edição especial dessa visita ao Brasil. O Brasil é um dos cinco integrantes do Grupo Menudo. Os embaixadores da Unicef visitaram a favela da Rocinha. O Brasil é um dos cinco integrantes do Grupo Menudo. O Brasil é um dos cinco integrantes do Grupo Menudo. Ainda no Rio de Janeiro visitaram o Centro Comercial Rio Sul, onde apareceu uma grande quantidade de fãs para receber autógrafos e ver de pé seus ídolos. Vejam só como eles foram recebidos. O Brasil é um dos cinco integrantes do Grupo Menudo. O Brasil é um dos cinco integrantes do Grupo Menudo. A seguir, o grupo se dirigiu a São Paulo, onde fez apresentações no rádio e na televisão, promovendo seus LPs Reachin' Out e Menudo Mania. O grupo de Porto Rico Menudo, com sucesso internacional, Estados Unidos, Europa e América do Sul. Já conversamos com o líder do grupo, por ter mais idade, 16 anos, o Rick, e agora conversamos um pouquinho com o Charlie, que tem 15 anos. Bom dia, Charlie. Bom dia. Há uma determinação já, além do Rick, que vai sair, o próximo a sair? Há uma determinação por segundo a ser escolhido na questão de idade? Seria você? Poderia ser. Poderia ser. Você tem definido o próximo integrante do Grupo, que vai substituir o Rick? Sim. Agora mesmo ele está em Porto Rico, treinando para começar conosco. Sim. No início do Grupo, o Charlie, houve um integrante que era irmão, primo ou parente chegado de um deles? Bom, no início do Grupo, os integrantes eram três irmãos e dois irmãos de outra família. Mas, neste momento, não. Todos somos amigos. O Rick, que é o mais velho, atualmente com 16, o Charlie conversando conosco com 15, e os demais, Roy, Rey e Rob, com 14 anos de idade. Por quanto tempo mais ficarão aqui no Brasil, Charlie? Ficaremos até o final do mês. Final do mês, com apresentações em televisão no Rio e São Paulo. Sim, Rio e São Paulo. E, depois de Brasil, retornam a Orlando. Ainda vamos passar na Argentina e depois voltamos para Porto Rico para continuar. E na televisão brasileira foram recebidos assim, no programa Jota Silvestre em São Paulo. O Grupo é o Rio e o Rio! O Rio e o Rio e o Rio! O Rio e o Rio!